Muito bem, ladies and gentlemen, vamos lá falar sobre o banco Inter sem filtros aqui, sem edição para que vocês possam ter uma análise antes do pregão, vou tentar postar antes do pregão para vocês a base da análise vai ser os movimentos atuais, então eu não vou deixar aqui os históricos assim vocês, eu poupo vocês de alguns minutos de análise o que eu vou comentar vai ser sim, a partir deste movimento aqui, até o momento atual certo? Este movimento aqui, tá legal? O que eu tenho para dizer, primeiro vamos começar a análise, suportes principais em 15, 23, 14, 21 e atual, mais próximo da cotação, 19 e 25, nem mais e nem menos interessante para mim, o movimento de queda, que eu classifiquei como dois movimentos de queda atual esse é o primeiro, e aí aqui no intradê a gente vai ver que ele fez uma perninha de alta e tomou mais uma quedinha, e aqui respirou para cima então, vamos chamar esse cara aqui de vermelho ele voltando a partir do topo atual, nós chegamos lá em 15 e 30 eu já fiz esse Fibonacci aí, então 15 e 30 é um movimento de AB igual a CD, demanda vendedora tá certo? bem como nós temos uma primeira resistência, suporte, perdão aqui que eu já vou plotar para vocês em 18 alguma coisinha eu vou precisar ir para o intradê, para explicar esse fluxo intradiário aqui está no gráfico de 4 horas para vocês, tá certo? eu tenho um ponto no Mestre Dividendos em 19 e 25 e também temos essa tal simetria AB igual a CD em 18 e 56 então atualmente 18 e 56 a 19 e 25, aqui certinho são dois pontos de suporte, tá certo? e aí para o gráfico de 4 horas e para o gráfico de o gráfico diário, vamos pegar esse aqui, vamos colocar ele como verde água pode se apostar neste ABCD eu tenho primeira resistência, a única resistência atual do topo na máxima dele está em 23, 24, tá? mas esse seria um movimento positivo pro ativo, certo? para quem está otimista já com essa semana sendo uma semana de recuperação lembrando que esse é um gráfico intradiário, tá certo? então essa é a primeira explicação que eu acho que é interessante a gente comentar e eu comentar e a segunda, ela parte mais para o intraday ainda que é este movimento aqui ó fizemos um fundo, vamos pôr de vermelho de novo e aí fizemos uma tentativa de subida vamos pôr de branco mesmo e aí o vermelho voltou ou pretende voltar logo, logo vamos ver onde que vai dar essa ABCD então AB igual a CD 19 e 33 tá certo? então o que é importante aqui? só o alvo de queda também, certo? então 19,56 estaria teoricamente caro acho que no mínimo de suporte atual 19,25 tá? no mínimo 19,25 entre 19,25 e 18,56 e principalmente quando der um suspiro de alta no intraday para quem acompanha, quem pode os traders da vida que estão acompanhando tomem cuidado para não comprar esse topo aqui certo? porque ele se repetiu duas vezes já estou falando aí de uma variação no intraday de cerca de R$1,18 R$1,18 R$1,10 R$1,00 a R$1,20 vamos colocar assim R$1,00 a R$1,20 certo? que é esse carinha aqui ele voltou aqui ou melhor aqui né em R$20,95 exatamente se ele voltar a partir do fundo atual vamos para R$20,74 e aí a gente tem que ter sempre ele coordenadinho aqui no nosso gráfico para que se em um momento oportuno se acontecer hoje por exemplo de um que não comprador aqui é a gente ficar esperto para não comprar nessa máxima que não há possível fim de fluxo esperar ele de repente mostrar um pouco mais de força para que não há possível volta aí sim tem a oportunidade de suporte porque senão é só zigue-zague vendedor o zigue-zague esse seria mais ou menos assim tchum 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 se fizer de novo certo? continua caindo tá certo galera? então essa é a atualização os pontos lá embaixo de 15 e pouquinho e 14 e pouquinho fica para uma atualização esse aqui é bem uma amiguézinha para vocês que acompanham bastante o canal então de olho tanto aqui no training view como lá no youtube então esse é o movimento que eu considero no mínimo o verde no máximo o vermelho para setembro agosto e setembro então final de agosto para setembro tá certo? isso que a gente tem que estar de olho para alvo tendência aí realmente o negócio vai mais além pelo que eu tenho visto aqui esse fluxo AB igual a CD até um pouquinho mais aqui ó calma aí até um pouquinho mais dá para a gente puxar nem tanto esse aqui eu acho que tá legal é um fluxo que daqui até aqui teve 4 reais daqui até aqui 3 e 40 e daqui até aqui 5 vamos puxar a partir daqui então 4 reais é isso aí então os alvos tem que variar aí no mínimo de 3 a no máximo 4 reais para o intraday se a gente for lá para o diário a gente vê isso como um fluxo só praticamente e no semanal mais ainda tá? semanal a gente nem nem teria todos os estudos tá certo? semanal dá para ter um estudo legal de timing de retração né timing de realização então aqui teve uma semana duas, três, quatro, cinco entre quatro e cinco semanas um mês aqui uma, duas, três, quatro, cinco né? cinco, seis, um mês e uma semana aqui uma, duas, três, quatro uma, duas, três, quatro, cinco então nós estamos na terceira que é um gráfico semanal né? terceira semana pode vir aí mais uma ou duas semanas laterais ou pelo menos mais uma semana com certeza essa semana eu acho que ainda vai ser para baixo tá? porque historicamente a gente tem aqui uma realização que dura cerca aí de vamos por quatro, três a quatro candles do semanais do semanal três a quatro candles aqui foi um pouquinho mais rápido é? foram três candles tá? entre três a quatro então aqui tá indo para o terceiro no mínimo essa semana tem que dar uma relaxada pra semana que vem observar com mais com mais né? objetivo de compra pra esse digníssimo o último suporte vocês estão vendo aqui onze e nove tá? então são essas as linhas esse o resumão pra vocês ontem eu postei um vídeo sobre o grupo de WhatsApp né? principalmente da Eleven Financial e de algumas de algumas casas de research se você quiser participar eu vou deixar aqui o na descrição do trading view e na descrição do vídeo também o contato do Gui que por sinal é meu assessor de investimentos ele é o cara que vai conectar vocês ao grupo de WhatsApp ele que é o cara que vai conectar vocês ao dashboard da Blue Star que é o que é o escritório de investimentos que ele é sócio né? que é da XP não sei se vocês quem for da XP já fica mais fácil ainda mas quem não for é só colocar se não me engano cadastrar lá uma uma continha gratuitamente não tem custo tá certo? mas se você tiver interesse em dashboards da vida pra acompanhar relatórios e também participar de grupo de WhatsApp que tem esses relatórios sendo publicados em tempo real fiquem espertos na descrição do vídeo tá o primeiro o primeiro o primeiro informação é o nome do Gui cornetem ele por WhatsApp mesmo que ele é tranquilão por lá e aqui no trading view acho que nos comentários eu vou deixar também pra vocês que estão afim de pegar conteúdo free tá certo? um grande abraço até o próximo vídeo tchau tchau